Oh gente Olha o que tá rolando aí, ó É a eleição que tá chegando, viu? Todo mundo, mundo vai, todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo, todo mundo vai Cragá todo mundo, chama o povo de casa A galera da escola chama a rapaziada Todo mundo a urna, dica a ter servida Número decorado com a alma lavada Conta lá no grupo que Miranda tá chegando Vota 5-5 e todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai, todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai E desce o dedo na urna, ele já tá confirmado Eu vou com o 5-5 Miranda é o meu candidato, voto de coração É o 5-5 nessa eleição E desce o dedo na urna, ele já tá confirmado Eu vou com o 5-5 Miranda é o meu candidato, voto de coração É o 5-5 nessa eleição Vai! Aê, 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 5-5 aê Aê, 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 5-5 aê Aê, aê, aê Traga todo mundo, chama o povo de casa A galera da escola chama a rapaziada Todo mundo a urna, dica a ter servida Número decorado com a alma lavada Ai, ai, ai Conta lá no grupo que Miranda tá chegando Vota 5-5 e todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai E desce o dedo na urna, ele já tá confirmado Eu vou com o 5-5 Miranda é o meu candidato, voto de coração É o 5-5 nessa eleição Desce o dedo na urna, ele já tá confirmado Eu vou com o 5-5 Miranda é o meu candidato, voto de coração É o 5-5 nessa eleição Vai! Aê, 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 5-5 aê, 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 aê Aê, 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 5-5 aê, 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 aê Aê, 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 aê